Fala aí meu amigo, companheiro e investidor de Shiba Inu, como vai você nessa manhã maravilhosa de quarta-feira? Shiba Inu caindo pessoal junto com o BTC, a galera que tem Shiba Inu meio que fica desesperada, ela já caiu 50% na minha carteira. Para mim está tudo bem, eu vou esperar até o final da Out Seasons, até 2025, desde quando eu abri o meu canal eu falei que eu só venderia as minhas Shiba Inu em 2025, no caso a maior massa dela. Então em 2025 eu pretendo sair com todas as minhas Shiba Inu do mercado e vou comprar outras criptomoedas, vou operar outras criptomoedas para mim e vai ser o maior pico de alta dela. Está com 10.7 bilhão de market cap, 411 milhões de volume nas últimas 24 horas, a criptomoeda aí subiu 117% nos últimos 200 dias, 155% no último ano, chegou a bater bastante aí na minha carteira, agora devolveu bastante também. Então a gente vai contar toda essa história aqui, eu sou o Romário Criptomoedas, se você gosta do meu conteúdo, aproveita, deixa o like e torne-se inscrito aqui do meu humilde canal. Lembrando que nada que eu falo aqui é recomendação de compra ou de venda, a gente vai para mais um dia de batalhas no mercado cripto, até porque não está fácil, tá pessoal? O diário está perdendo, a média móvel de 200 e o semanal que a gente vai abrir aqui está em risco. A gente vai dar uma olhada devagar com calma só para a gente ter noção. Aqui no gráfico da Shiba Inu, você vê que ela vai em direção à média móvel de 50 períodos do gráfico semanal, tá? Ela está perdendo a consolidação ali, obviamente que a próxima semana pode abrir e ainda testar essa média móvel de 50, até mesmo a média móvel de 100. O preço aqui é uma tendência de alta, com pullback. Ah, Romário, mas está caindo. É, jovem Padawan, mas ela vem de uma crescente de alta. Então, isso aqui nada mais é do que uma retração, tá? A retração está testando o quê? Vai testar para mim o melhor ponto de compra de toda a retração de Fibonacci em criptomoedas, que é o 7,8 aqui na região dos 16. Aqui é que é o X, o divisor de águas. Como será que ela vai segurar aí com a queda do Bitcoin? Esse é a nossa problemática. Essa é a nossa problemática de mercado. Uma queda do Bitcoin faz com que o preço caia muito mais, muito mais forte. E enquanto o Bitcoin não estabilizar em uma região de preço e voltar a subir, possivelmente ela vai testar esse 7,8. Se perder, vem testar 50. Se perder 50, testa 100 períodos. Eu não acredito que o preço vai passar daqui, mas pode acontecer. Aí você começa a correr para as montanhas, tá? Porque a gente vai ter um junho periclitante, um agosto agoniante, um julho agoniante, um agosto de aflição. Então, possivelmente em setembro a gente vai começar a respirar mais aliviado. Outubro deve começar uma explosão de alta. Novembro, dezembro, janeiro e fevereiro de alta extrema. E aí acaba para mim o pico de alta. Então, fica de olho nas oportunidades para você que quer dar uma reentrada em Shiba Inu no mercado. No gráfico diário, e aí no gráfico diário é aquela máxima, né? Vai aparecer várias reversões durante o período, mas eu só acredito aí numa alta mais forte mesmo a partir de setembro. E aí quando você cai para o gráfico diário, você começa a ver aí uma formação de matrix vendedora. Isso me incomoda bastante, pessoal. Que é o preço caindo abaixo da média de 200 e todas as médias móveis vindo para cruzar para a queda. Começa a entrar em uma zona de alto risco a Shiba Inu, tá? Para mim é uma zona muito perigosa essa zona de alto risco. Porque ela pode voltar até mesmo um teste do meu preço inicial lá no 00082. E é isso que eu não quero que aconteça. Ela tem que estabilizar acima desse zero para tentar buscar o rompimento dessa máxima no zero e dar um pump gigantesco. Assim como foi este pump aqui, tá? Então é isso que eu quero que ela faça. Ela tem que começar a andar de lado, tem que abrir força compradora. Só que se o Bitcoin cair de uma vez e o ideal é que o Bitcoin caísse muito rápido, aí estabilizaria as criptomoedas. Porque aí as criptomoedas com o Bitcoin estável subindo devagarzinho subiriam muito mais rápido do que o Bitcoin. Vamos ver o que o Bitcoin vai aprontar no dia de hoje. E aí sim a gente olha para a Shiba Inu e vê se ela vai segurar nos suportes. Eu sou o Raul Mara, criptomoedas. Se você gosta do meu conteúdo, aproveita, deixa o like e torne-se inscrito do canal. Lembrando que nada que eu falo aqui é recomendação de compra e de venda. Aquele abraço para vocês, até a próxima e foi.